Iarup Calçados, loucura total! Pra criançada agora comprar definitivamente você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, vem buscar qualquer calçada Iarup infantil masculino, feminino, essas linhas todas que nós estamos mostrando pra você, 15 reais. Isso mesmo, qualquer calçada infantil aqui da Iarup por 15 reais. São os últimos dias. Pessoal, ó, tá maluco? E você vai aproveitar essa loucura que a Iarup tá fazendo. Qualquer calçada infantil por apenas 15 reais. Agora tem mais novidades, a gente vai lá na outra Iarup. Loucura total na Iarup Calçados, toda linha infantil por apenas 15 reais. Isso mesmo, 15 reais. E o adulto, olha só, tem sandália adulta 10 reais, mocassim 25 reais, sapatênis adulto 35 reais e birkins por apenas 20 reais. Aproveita, Domingosura 138152 em Birigui. Corre aqui.